Música Muito bem pessoal e senhores, estamos aqui em mais um mapa de Five Nights at Freddy's E olha, esse mapa aqui promete trazer todos os Five Nights at Freddy's até a Ultimate Custom Night em um mapa só Cara, só de você ter noção, são 5 texturas, 6 texturas óticas que você tem que colocar no jogo pra conseguir ver tudo que você tem que ver, cara É muita coisa, cara, e eu claramente já vi a caráter, ah, que maravilha Está bonito ou não está bonito? Está lindo, senhores, então vamos começar aqui Logo de cara, já quero pedir o seu joinha aqui embaixo, deixa aqui embaixo o seu joinha, já se inscreve no canal E é claro, sem sobra de dúvidas, não perde a oportunidade, se inscreva se você for novo Adoro ver o seu rostinho aqui, espero ver você mais vezes aqui E não esquece que dia 22 de outubro a gente vai ter uma nova série lá no Aquiles Stories Stars Academy Vem aí pra arrebentar a boca da expectativa de vocês que acham que a série vai ser ruim A série vai ser muito boa Vamos lá então, senhoras e senhores, vamos começar aqui Este não é um mapa de aventura, é apenas uma recriação de todos os FNAFs Localizações, alguns easter eggs também relacionados à história para diversão Não esqueça de apertar os botões, qualquer botão que você encontrar PS, The Red, os botões vermelhos As condições significam que tem Redstone abaixo Ok, para uma experiência melhor, utilize o modo escuro Misericórdia, mas não está muito desculpa vocês não, Geeks Eita, mas aí fica muito escuro É, para os Geeks não vai dar não, senhoras e senhores Vamos aqui no modo claro mesmo Vamos começar logo de cara aqui O que nós temos aqui Hum, qual que a gente tiver que ver, esse aqui é qual? Freddy's Pizzaria E esse daqui é o Freddy's Bear Ah tá, então esse aqui acho que é o primeirão É É isso mesmo? Deixa eu ver Freddy's É, esse aqui é o primeirão, né? Tá bom então, vamos dar uma olhadinha aqui, senhoras e senhores Os personagens Ctrl, Scroll, Click para pegar as cabeças Uh, peguei Muito bom Posso botar essa cabeça? Eu já estava com a culpa do Freddy, agora eu sou o Freddy inteiro Acendeu alguma coisa? Easy Oh, meu Deus Pera, quem é o meu tradição aí? Esse aqui tá contrário dos Fox Times, ué Tá errado ou não? Cara, que macabro esse mapa, velho O Pardon Service Olá, amiguinho, tudo bem com você, amiguinho? Cara, eu não sei por que, eu tô ficando recebendo esse mapa aqui Vai que tem algum bait aqui que vai me dar de susto, né, cara? Não, tá Aqui, eu suponho que tem alguma coisa Deve... Oh! Tem mesmo? Tem mesmo, eu tinha razão! Ha, na sua cara eu sabia que tinha alguma coisa Ok Nos banheiritos Ok, bacana, bacana Esses mapas aqui, tem medo, velho De verdade O que é isso? Que mapa assustador Sai fora Não sei se das paredes, hein Será que tem alguma textura que eu não botei ainda? Será que tem textura? Será que eu esqueci? Tem bastante janela, né, cara? Até onde a gente se lembra? O cinema não era assim, não, hein Não peguei nada Ele fala pra gente A gente vai apertar todos os botões Mas nenhum botão funciona nesse negócio Muito susto Isso foi horrível, cara Eu não... Seu... Bostolito, cara Eu não tava esperando por essa, velho Ai, velho, que horror Eu quase tive um infarto, velho Juro por Deus, cara Eu não tava esperando por isso, cara Ok Ai, eu não tava esperando por isso Foi horrível Isso foi horrível, cara Foi horrível Ai, ai, ai Luz Porta Luz Porta Bacana, bacana Ai, velho, que susto, mano Nossa, eu não tava esperando por aquilo, não, velho Ai, ai Ai, meu coração É o que eu tô jogando Minecraft, velho Juro por Deus, cara Mas você vai jogando alguma coisa mais séria, né, velho Ok 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 Então essa é a primeira pizzaria Se eles vão pra próxima Ai Ai, foi horrível Foi péssimo Na moral Vamos ver isso daqui Espero não tomar tanto jumpscare Esse aqui já tá mais bonitinho, né Esse aqui, ó Olha lá Esse aqui já tem Ah Que bovinha Puppet La puppetzita Deixa eu ficar de olho aqui, né Porque deve ter alguns negócios Que vai me dar susto aqui, né Esse mapa, cara Que susto, velho Nossa, velho Fiquei em choque aquela hora, mano Amor de Deus Que que eu Ok 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 Aqui mais um negocinho aqui Que temos aqui Dutos Dutos muito bacanas Minha sala aqui, né Muito bem Muito Ok Muito bem Sinto que eu levarei susto Evidentemente Em algum lugar Agora eu tô preparado Pra qualquer coisa, hein Agora eu vou manjar Aqui de qualquer coisa, né Pelo amor de Deus, cara Olá Ok Desculpe, você não pode cagar aqui É verdade Não tem privada Só mictório Ah, também quem é que cagaria numa pizzaria Ok, senhoras e senhores Ah, tem aqui a parte da membro, né Tá toda quebradiça mesmo Tá bom Tá bacana essa pizzaria Tá bem boa Não deu um susto Essa aqui tá melhor Tá 10 de 10 E essa daqui agora é a melhor pizzaria, cara Eu juro pra vocês, cara 10 de 10 Essa aqui é a casa do garoto chorão Então evidentemente é FNAF 4, né Peraí, cadê FNAF 3? Ah, mas vai ficar Nossa, mas tá dando uma alagada, hein Tá dando uma alagada, hein Eita, senhor Ô, Jesus Como pode tá alagando esse mine, hein Ô, Spring Ok Botão vermelho Já foram 4 O quinto está atrás Atrás do que, irmão? Sai fora Vou pegar de novo O quê? Eu tenho visto 4 Eu vi 4 O quinto está atrás Tá bom Preparado para eventuais jumpscares aqui, hein A lá, hein Ô Ô Bom, irmão Vá ao inferno Zé Ruela Vá Vá a merda, cara Se aparece aí, né É, se aparece aí, né Cara Acreditou me assustar aquela hora, né Zé Ruela O que temos aqui, hã? Temos nada aqui Tá, temos aqui a parte de fora Diferente do que eu imaginava Deixa eu ver Aham Nada Bacana Joia Senhoras e senhores Faz o Bear Fights com vocês Isso aqui foi bom Isso aqui não me deu susto, cara Vou pensar o primeiro lá Quase morrer de fato, cara Não me deu Quase morrer de fato, cara Quase morrer de fato, cara A casa do garotiorão Meu Deus Que massa Ok Uma faca sangrenta Sangre Suja de sangue Max não Ih Ih Não era Não era pra ter feito isso É Não é bem assim que eu imagino, não Eu não acho que o Lefton Tem matado seus próximos filhos, né Mas Há controvérsias Vem ali desenhando Ali O O Ele chorandinho Ele chorava nesse quarto Muito Bem Senhoras e senhores Cá está então A casa do Mike De 1983 Muito bom Bacana Bonito 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 Oh Não pode ser A pizza Uh Que legal Aqui, velho As cabeças estão meio trocadas Ou eu que botei as texturas erradas Por algum motivo Que não sei Mas Cara Tá muito legal Eu gosto quando ele Sacanagem Quando você pula Ele fala assim Crunch Sacanagem A mordida Ok Esse daí Já não deu tanto Sulto Graças a Deus Que se tivesse dado Sulto Ia ficar Pistolito Temos aqui Agora mais um Que ó Qual que é esse aqui Meu Deus Tá lagando demais O que é esse cara Eita Nice Motion Trigger Activated Oh Oh Vou pular aqui Isso aqui vai direto Para o FNAF 4 Caraca Que genial Isso que ele fizer Eu gostei Eu gostei Olha o bombom Olha o bombom Magnível Gostei É uma representação Bem diferente Nesse estrelokístico De classe Oh yeah Part of the service Vamos no scoop Chegamos no scoop É um scoop Bem diferente Mesmo Do que eu havia imaginado Ok E a luzinha Entendi Onde fica Circus Baby Vamos dar uma olhada Oh Que legal Que massa Gostei 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 Vamos fazer o choquinho Né É bebê Só fizer a ruela Isso Inovar o FNAF 4 Não se esqueça do troco Ah Parece que eu não esperava O que temos aqui Banheiros Banheiritos Né É banheiros Aham Ok É mesmo Eu não explorei Esse daqui direito Né Cadê Aqui Temos aqui Temos nada aqui Tá Demorou 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 Ok Perfeito Saímos na frente De novo Né Temos o que aqui O que é isso Fredbear Comprar propriedade Comprei Aham Não tô gostando Muito assim Desses memes Pão Olha o Japscare Tô sentindo que chega um Vai chegar um Japscare aqui Upgrade para o nível 1 Upgrade para o nível 2 Nível 3 Muda alguma coisa É isso Ai Ai O que Que pizza ali é Essa Family Diner Isso aqui o que É Pizzeria Simulator Eu acho que é Pizzeria Simulator Não é É isso É isso mesmo Pizzeria Simulator Meu Deus Olha esse TP TP maroto Hein Meu Deus Voltei Boa Ó Tá muito bom Isso aqui Eita O Molten Freddy Muito pé Cadê Cadê Olha Meu Tá bem Eita Tá bem montado Isso aqui Olha Gostei Olha Eita Que Tem um Hit the pit Aqui Pera Onde é que eu tô Família Meu Deus É por isso que eu vou Paralagada É bem otimizado Voltem Aham Tá bom Scrap trap Cadê o left Por favor Left Where are you Left Right Right Não sei não Mas eu vou voltar Propos para pizzaria Vejamos Uh Ah É literalmente Como se fosse a recriação Do pit Serviço Simulento Cara Nossa Que irado Bicho Vamos lá Então eu quero nível 2 A gente não viu nível 2 ainda Nossa Nível 2 É muito Gostei Não muda quase nada O nível 3 ainda Continua sendo mais bonito Na minha visão Tá Boa Nossa Mentira Mas não tem animatronic É uma das minhas dúvidas Tipo se eu chegar aqui Animatronic Ah eu posso comprar Sério Ah Nossa Music Man Tô brincando em todos Será que eles vão aparecer no palco? Será? Vamos na morada Aqui Putz Ai Ué Mas por que que resetou? Não entendo Não comprando Não comprando Não comprando Não comprando Minha Bom Ok Ok Vamos embora Então Os senhores É O que temos aqui A Oceano Senhoras Senhoras Bem vida É um inferno A primeira vez Que eu vejo a representação Não dá o senhor Não existe informações Sobre esse quarto Então também Uma cria liberdade criativa Ok Perfeito É verdade A gente nunca soube O que existia Dentro da Ultimate Custom Night Meu Deus Que é isso Oh Irado Irado Que é isso 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 Espera Espera Por que que a gente Não viu isso Gente eu tô perdidaço Que é isso Que é isso Que é isso Que é isso Ok Ok Que é Mas Ui É verdade Que é isso A gente não pode ver Isso É verdade A gente não pode ver O mesmo Onde é que vai dar Isso Aqui Ahn 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 Meu Deus Isso Tá muito confuso Isso Tá mais confuso Que eu imaginava O que é isso Aqui Cupcakes Gigante O que? Começa a luta O que? Oh O que? O que é isso O que é isso Oh yeah Nossa Que mapa é esse Família Meu Deus Tá muito confuso Agora Tô perdendo as estribeiras Total que tem aqui Aqui a gente já veio E aqui Aqui a gente também já veio Já viemos né Tá bom Tudo sob controle Vimos tudo Vimos tudo Suponho que sim Bom Foi muito divertido Esse mapa Se você quiser jogar Ele vai estar aqui embaixo Na descrição Nós temos todos os Fazer mais episodes 1, 2, 3, 4, 5, 6 E E É isso aí Muito obrigado por sua atenção Espero de coração que vocês gostaram desse vídeo E é isso aí Um abraço Fé em Deus Valeu E fui Tchau 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 Tchau